Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Hoje eu vou orar por você. A minha oração hoje é para que Deus te cure de todas as doenças e enfermidades. Mas também vou orar para que Ele venha te dar muita saúde. Existe uma diferença. Essa corrente de oração é a maior corrente de oração do mundo. E por dia passa mais de um milhão de pessoas aqui para orar. Eu sei que muitas pessoas que irão entrar aqui, fora você que já está aqui ao vivo, muitas pessoas que irão entrar aqui estão doentes, precisando da graça, de uma cura. Mas existem pessoas que vão passar aqui, que elas só precisam que Deus dê muita saúde para elas. Porque graças a Deus elas não têm nenhuma enfermidade, nenhuma doença. Escuta o que eu vou te falar. Quando nós não cuidamos da nossa saúde, nós vamos ter que parar para cuidar da nossa doença. Escute, quando nós não paramos para cuidar da nossa saúde, temos que parar para cuidar. Querendo ou não, vamos ter que parar para cuidar da nossa doença. Sabe uma coisa que eu observei? Eu prego desde os 15 anos de idade que eu sou pastor. Esse mês agora, dia 16, eu faço 40 anos. Então faça a conta, de 15 anos para 40, veja quanto tempo eu prego. E sabe o que eu observei, ovelha querida, e quem está aqui pela primeira vez? Quando uma pessoa descobre que ela está doente, quando uma pessoa descobre que ela está enferma, a coisa que essa pessoa mais faz é orar. Você já observou? Ela ora muito. É o tempo que a pessoa mais se apega com Deus. É quando ela descobre uma doença ou uma enfermidade. Até voto e promessa ela faz para Deus. Quando ela descobre uma doença ou uma enfermidade dela ou em alguém que ela ama. E a minha pergunta é, se quando uma pessoa fica doente, ela ora muito para ser curada, por que não ela orar antes de ficar doente? Para que Deus preserve a saúde dela. Para que Deus preserve a saúde. Uma das traduções do nome do nosso Deus, ele também é conhecido como Jeová Rafa, que quer dizer o Deus que cura. Então, quando você ora, Deus pode tanto te curar, como também manter a sua saúde, tocar nos seus ossos, na sua carne, no teu sangue, nos teus nervos. Você entende, ovelha querida? E você que está aqui pela primeira vez. As pessoas têm que entender que a vida tem que ter um equilíbrio. Imagine um pássaro. Eu vou tentar fazer aqui um pássaro aqui. Imagine um pássaro. Aqui não está muito bonito não esse pássaro, mas você está entendendo. Então, aqui são as asas do pássaro. Sabe por que o pássaro voa? Porque o pássaro tanto tem a asa esquerda e também a asa direita. E são as asas dele que dão equilíbrio para ele voar. Se um pássaro perde uma asa, ele para de voar. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos que ter o equilíbrio de entender que nós temos a nossa vida física, corpo, a nossa vida física. Aquilo que nós vemos. Mas nós também temos a nossa vida espiritual. E se nós não pararmos para dar manutenção em nossa vida espiritual, o que é manutenção? A oração é buscar a Deus para você que está agora aqui ao vivo, primiciando a Deus, às cinco e quatro da manhã. Isso é você entender que você tem um lado espiritual. Todo ser humano, todos nós. O Senhor Jesus disse que existem pessoas que caem e não sabem por que estão caindo. Porque elas não entendem que elas também são espírito. E como espírito, elas precisam fortalecer o espírito delas. Por isso que existem pessoas tão fracas, espiritualmente falando, que a inveja derruba, o olho grande derruba, palavras de maldição derruba, setas do inimigo derruba. Porque espiritualmente falando, elas são fracas, porque elas não buscam. Então, se existe uma área da tua vida abaixo de Deus, ovelha querida, a mais importante abaixo de Deus, a sua área mais importante abaixo de Deus é a tua saúde. É a tua saúde. Porque se você não estiver com saúde, você não tem nada. Eu vou em muitos hospitais, sempre que eu posso, que me pedem para fazer visita, para orar pessoas enfermas. E ali eu pude perceber que é o momento que o ser humano mais se apega com Deus. É o momento que o ser humano mais ora e mais pede. Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Eu vou mudar nisso, mudar naquilo. E não precisa de nada disso. Você não precisa prometer nada para Deus. Você só precisa orar. Você só precisa orar para que isso não aconteça. Por isso que a Bíblia diz que existem as pessoas prudentes e as pessoas nécias. As prudentes são aquelas que têm a precaução antes do problema acontecer. E as nécias são aquelas que esperam o problema acontecer para depois tomar uma atitude. Existem pessoas que só esperam para buscar Deus quando elas vão no médico. E elas descobrem que elas têm uma doença degenerativa. Elas descobrem uma doença que está muito severa. Elas descobrem uma doença que pode levá-las à morte. Aí elas param para buscar Deus. E nós não precisamos passar por isso. Nós temos que estar em oração sempre. Por isso que sempre, sempre, eu estou fazendo aqui oração pela sua saúde. É o seu bem mais precioso. E nessa manhã, nesse dia, eu vou orar pela sua saúde. Eu gostaria que você preparasse um copo d'água. Porque na hora da oração, eu vou pedir ao Espírito Santo, nosso Senhor, que esteja presente nessa água. E quando você beber, essa água se transforme no remédio mais poderoso dessa terra. Para curar você, tocar nos seus ossos, na sua carne, no teu sangue, nos teus nervos. E você que não tem nenhuma enfermidade, graças a Deus, que Deus te proteja. Nós vivemos em um mundo que você não consegue ver o lado espiritual. Quantas pessoas têm inveja de você? Quantas pessoas queriam ter a tua saúde? Quantas pessoas invejam a sua garra, o seu potencial? Por isso que você não entende que tem dias que você quer levantar da cama e é tão difícil. Seu corpo está pesado, carregado. Isso são cargas negativas. Cargas negativas, espiritualmente falando. Por isso que é muito importante você acordar e fazer o que nós estamos fazendo agora. Antes de sair do quarto, orarmos. Porque aí Deus quebra todas as maldições. Manter a sua rotina espiritual. Isso é muito importante. Você entende, ovelha querida? Você é uma pessoa inteligente. Não espere ficar doente para você orar pela tua saúde. Não espere o seu familiar ficar doente para você orar por ele. Terminando aqui a oração, você vai enviar a oração para ele, para os amigos que você amem dizer. Ouça essa oração. Você já ficou? Você já ficou internado em um hospital? Se você nunca ficou, eu espero que você nunca fique. É um lugar muito ruim. Eu vou fazer muitas visitas. E é um lugar que quem entra só ora para sair o mais rápido possível. Então, quando você ora, Deus te cura. Ele te mantém saudável. A oração faz isso. A oração faz isso. Você entende, ovelha querida? Então, ore sempre. Mantenha a tua rotina espiritual. Isso aqui é o equilíbrio. Você luta. Você trabalha. Você quer ter o melhor. Você luta pelos teus sonhos. Mas você tem que ter o equilíbrio. E quando você ora, você está buscando o equilíbrio espiritual. Por isso que eu digo, aqui não é sobre religião. Eu não falo sobre religião. Aqui é sobre Deus. O nosso Deus. Inclusive, você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. E eu quero te ajudar em oração e te direcionar para as coisas de Deus. Independente da sua religião. Ou se você também não tenha. Não tem problema. Você é filha. Filho de Deus. E nada vai mudar isso. Amém? A direção que eu te dou nesse momento é que você se inscreva no canal. Aí embaixo tem a palavra INSCREVER-SE. Em letras vermelhas. Eu quero que você clique. Observe que ao lado vai aparecer o símbolo de um sininho. Você clica também. E logo depois vai aparecer a palavra TODAS. Aí você clica. Tá bom? É gratuito. Não paga nada. Mas é a única forma de sempre que eu entrar aqui, o próprio YouTube vai mandar a oração para você. Amém? Então, não deixe de se inscrever. Clique aí na palavra INSCREVER-SE. Eu quero que minhas ovelhas, antes de eu orar, eu quero que vocês escrevam aí. Escrevam aí. Seu primeiro nome e a frase. O meu Deus é quem me dá muita saúde. O meu Deus é quem me dá muita saúde. Escreve aí, minhas ovelhas queridas. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês são pessoas da minha família. Eu creio que você já me tem como uma pessoa da sua família. E você também é uma pessoa que eu amo muito. E o nosso amor é um amor estabelecido por Deus. Por isso, é um amor verdadeiro. É um amor verdadeiro. Porque tudo que Deus faz é verdadeiro. Falando em saúde. Falando no que eu estou falando aqui. Vocês sabem que eu estou aqui todos os dias. Já há quase três anos ou mais. Não é verdade? Inclusive, eu até coloquei agora aqui esse microfone. Eu pluguei no meu celular para que eu não fale tão alto. Vocês estão me ouvindo bem? Escreve aí se vocês estão me ouvindo bem. Se você está me ouvindo perfeitamente, escreva aí. Deixa eu contar um testemunho. Contar um testemunho aqui. Agora é um testemunho meu. Todos os dias eu estou aqui, né? Cinco da manhã, dezoito horas e meia-noite. E olhando para o celular. E você sabe, se você ficar muito tempo olhando para um celular. Essa luz, essa tela do celular. Vai doer os seus olhos. Porque a luz do celular, ela faz isso. E eu não sou de reclamar. Eu não reclamo. Eu não reclamo e não gosto de pessoas que reclamam perto de mim. Eu não gosto. Se você gosta, uma coisa é a pessoa contar um problema para nós darmos uma direção. Outra coisa é a pessoa, ela viver reclamando da vida. Eu não reclamo. Mas eu estava sentindo há um tempo, já de tanto fazer aqui com vocês orações, olhando para o celular aqui. E, além disso, tem uma luz aqui que me ajuda por causa do horário. Então, eu preciso da luz para ficar melhor a iluminação. Eu estava com os olhos muito cansados. E aí, eu falei assim, eu vou no médico. Porque, aprenda isso. Não é porque você busca a Deus, você é de Deus, que você não pode ir no médico. Você pode e você deve. Porque os médicos, eles têm a sabedoria dada por Deus. Entendeu? E aí, eu falei, eu vou no médico ver meus olhos porque eu estou sentindo esse cansaço nos olhos. E aí, eu fui na médica ontem. E é engraçado. Que eu comecei... Ela fez os exames em mim. E você sabe que tem que pedir... Pede para olhar umas letras, não é isso? E eu estou lá olhando as letras. E ela falou assim, senhor Bruno, lê essas letras aqui. E eu comecei a ler todas as letras. E até o número que não era para ler, eu li. Ela disse assim, o senhor está com um problema mesmo na visão? Porque o senhor está lendo tudo? Aí, ela começou a olhar e falou assim, eu não encontrei grau nenhum nos seus olhos. Como é que eu vou passar um óculos para o senhor? Se nenhum grau, eu posso passar aqui zero vírgula alguma coisa para descansar as suas vistas. Mas, aí ela olhou na minha fecha e ela falou assim, o senhor vai fazer 40 anos? E os seus olhos estão assim? O senhor não tem nada na visão? E eu olhei para ela e disse assim, diante do Espírito Santo. Eu olhei para ela e disse assim, doutora, graças a Deus, Deus cuida de mim, porque eu cuido das minhas ovelhas. E aí eu expliquei a ela o que eu fazia, as lives. Ela falou, nossa, ela ficou olhando e ela falou, meu Deus, só Deus mesmo, porque a sua vista parece a visão de uma criança. E para uma pessoa de 40 anos, não é normal ter a visão desse tipo. E aí eu falei com ela, Deus, Ele cuida de mim, porque eu estou cuidando das minhas ovelhas. E ela disse assim, o problema, então, é só o cansaço. De tanto olhar para o celular, de tanto a luz, seus olhos estão cansados. E eu falei, é verdade. Ela falou assim, vou passar um óculos, daqui uns dias você pode me ver com óculos aqui. Mas eu estou dividindo isso com você, para você entender. Nós temos que nos preocupar. É um equilíbrio. Nós temos que fazer a nossa parte, cuidar da nossa saúde e orar. E eu vi um cuidado de Deus muito grande na minha vida. Eu vi um cuidado de Deus muito grande. E eu digo a você que a oração me ajuda. A oração me ajuda muito. Eu oro muito pela minha saúde. Estamos vivendo em um momento que muita gente tem morrido. Sempre morreu de pessoas, mas como agora, concorda comigo? Muita gente morrendo, doenças, enfermidades, e aparece mais enfermidade, e aparecendo mais enfermidade. Esse é o momento que nós temos que orar muito pela nossa saúde e pela saúde das pessoas que nós amamos. Então, a minha oração hoje, por você, minha ovelha querida, e você que está aqui pela primeira vez, é para que Deus tanto cure, se você tiver alguma doença, e também, se você não tiver doença, que Ele te mantenha com muita saúde. Porque não existe nada mais valioso do que a saúde. Não é verdade? Glória a Deus. Você concorda com o que eu estou falando? Eu já vou orar. Deixa o copo d'água. Lembrando, deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu não quero dar muito recado aqui, mas hoje eu vou dar. É só um. Hoje, 20 horas, eu vou estar colocando as senhas. Vou voltar para Brasília, viu? Atenção, Brasília, minhas ovelhas de Brasília, Goiás, que puder, vai. Eu vou estar liberando as senhas gratuitas no meu Instagram. Instagram Bispo Bruno Leonardo. Às 20 horas. Eu vou estar aí no dia 2 de abril, 9 da manhã. No mesmo local que eu fui da outra vez. Vai ser lindo o nosso encontro. Vou te presentear com a pulseira Jeová Geré. Olha, vai ser lindo. Vai ser forte. Agora, pegue. Já se prepare, porque as senhas acabam muito rápido. Amém? Glória a Deus. Lembrando vocês que hoje, na oração da noite, 18 horas, eu vou consagrar o sal pela última vez e vou te dar uma direção. Esse propósito aqui já ajudou muita gente. O próprio Senhor Jesus disse que bom é o sal. E tem uma explicação para isso, que o sal é bom. O sal, quando ele é consagrado em oração, ele torna-se um poderoso elemento de libertação para qualquer área da sua vida. Inclusive, tem muitas ovelhas que mandaram o testemunho do sal da última vez que eu ensinei aqui. Inclusive, eu quero colocar aqui um rapidinho, é menos de um minuto, para você ouvir antes de eu orar. Tá bom? Deixa eu ouvir aqui esse testemunho aqui. Vamos ouvir. Oi, Bispo Bruno Leonardo. Eu sou Ivani, de Goiânia, Goiás. Goiás. Estou aqui para contar meu testemunho do sal. Meu filho era viciado em maconha. Meu Deus. E eu usei o sal na comida. Ele levava a marmita para o serviço e eu usei na marmita dele, que ele come. Eu fiz a marmita dele e joguei o sal por cima. E falando as palavras, ele foi liberto, meu Bispo. Foi liberto. Meu Deus. E não usa maconha mais. Trabalha feita, trabalhando fechado. Por honra e glória do Senhor. Deus é bom. Só tenho a agradecer por Deus ter colocado o Senhor em nossas vidas, meu Bispo. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Já falei que te amo hoje. Oh, minha ovelha querida. Não faz isso comigo, não. Oh, minha ovelha querida. Obrigado, ovelhas, por esse carinho que vocês têm por mim. Eu vou orar. Você fala isso para mim. Quando uma ovelha fala isso para mim, eu me derreto. Mexe muito comigo, porque eu sei que é verdadeiro. Eu sei que é verdadeiro. Muito obrigado mesmo. Obrigado de coração, ovelhas, pelo carinho que vocês têm por mim. Deus sabe tudo o que eu faço aqui de coração. E não é fácil. E como eu disse para vocês, eu não reclamo de nada. Não é fácil. Deus sabe do meu sacrifício para ajudar, para orientar. E não tem nada que pague esse carinho que vocês têm por mim. Fala isso para mim, não, ovelha. Deixa eu orar por você. Vamos orar. Salvei-lhe agora aqui. Para que vai falar isso para mim agora aqui? Deixa eu orar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Pai, Senhor, eu creio em um Deus que cura. Eu creio no médico dos médicos, Jeová Rafa. Dono da última palavra, Pai, nesse momento de oração, eu quero te pedir, Senhor, toca na vida da tua filha. Toca na vida, meu Deus, do teu filho. Toca, meu Deus, com a unção da cura. Toca com a unção, meu Deus, da saúde. Nos ossos, na carne, no sangue, nos nervos. E repreende agora, meu Pai, toda doença. Repreende agora, meu Pai, toda enfermidade. Repreende agora, meu Deus, tudo aquilo que não é do Senhor. Assim, meu Deus, como o Senhor ordenou que a figueira secasse. E a figueira secou. Pelo teu nome, meu Deus, eu ordeno agora, no mundo espiritual, que toda doença, enfermidade, venha secar a partir de agora. O câncer, o vírus, a bactéria, todo o mal que está nesse corpo agora. Em nome do Senhor Jesus, que cesse agora. Que bata em retirada. Senhor, consagra esta água. Que seja ela, meu Deus, a cura, o remédio mais poderoso dessa terra. E quando, meu Deus, a tua filha beber, o teu filho beber, que seja a saúde e bênção do Senhor, Pai querido e amado. E os teus filhos e filhas que estão aqui, que estão, meu Deus, saudáveis. Que o Senhor venha colocar sobre eles a proteção. A proteção. Para que nenhuma enfermidade mortal toque nessa vida. E que eles se mantenham saudáveis, meu Pai, por muitos e muitos anos. Que todos que receberem esta oração, Pai, através do teu filho e da tua filha, também sejam curados e tocados pela unção da saúde. Abençoe, Pai, a vida de cada ovelha minha, meu Deus. Guarda. Guarda a vida delas. Cuida, Pai. Eu sei que o Senhor tem cuidado. Eu sei que o Senhor tem cuidado. E eu sei, meu Pai, que o cuidado do Senhor é fiel na vida delas. Que todos que beberem dessa água, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Diga, eu creio. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. E ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo o sempre. E você diz amém. Diga a glória a Deus. Amém, minha ovelha querida e amada. Sua água está consagrada. Beba da sua água com muita, muita fé. Que Deus ele tanto cure, como ele te dê muita, muita saúde. Agora que você está debaixo da bênção, debaixo da unção. Ninguém vai sair daqui sem compartilhar. Eu quero que você compartilhe com toda a sua família. Aqueles que não são inscritos ainda no canal. E seus amigos, colegas de trabalho, o que você quer bem. E fale para essa pessoa. Essa oração é para Deus te dar saúde e te curar também. Amém. E mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu sei que é verdadeiro. E pode contar com minhas orações enquanto eu estiver aqui, enquanto eu viver. Tá bom? Ó, agora eu que te digo. Já falei que te amo hoje. Deus te abençoe, minha ovelha querida.